Família, eu acho que a Sarinha está escondendo um grande segredo ou algum mistério de mim Eu lembro que anteontem eu olhei pra cara dela e a cara dela não estava vermelha E eu vejo ela andando, passando pelo sol e não acontece nada com ela Eu fico apenas alguns minutinhos no sol e eu começo a morrer, tomar muito dano Eu acho que ela está me escondendo alguma coisa e hoje eu vou descobrir o que ela está escondendo de mim É de dia, eu estou fraco, olha só, eu estou com fraqueza porque eu sou um vampiro Eu não posso ficar acordado de dia, mas hoje eu não vou dormir e eu vou lá no quarto dela E eu quero ver se ela está dormindo ou se ela está fazendo alguma coisa Eu tenho quase certeza que ela consegue andar no sol Tá, eu vou lá, só que eu estou com um pouco de fome de dia, eu fico com muita, muita fome mesmo Tá, deixa eu beber um pouquinho de sangue, pronto, ainda bem Tá, vamos lá família, vamos em silêncio Eu não quero que ela perceba que eu estou indo lá Vai ser um pouquinho complicado passar por ali porque está muito claro Deixa eu ver, sim, está muito claro Tá, família, se vocês querem me ajudar a descobrir o segredo ou mistério que a Sarinha está escondendo de mim Não esquece de deixar o seu gostei que é muito importante Sim, deixa muito, muito, muito joinha E se você ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aqui de ser inscrito no canal Se inscreva para você acompanhar todas as nossas aventuras de Minecraft Então verifica agora se você já é inscrito Caso você não for inscrito, se inscreva, é muito importante Agora, deixa eu ir lá Hum, será que eu consigo usar meus poderes aqui? Eu não tenho certeza, olha só Agora sim, eu estou um pouco protegido do sol Corre, 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 corre Nossa, aqui está muito claro Ai, 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 ai Consegui passar, consegui Ainda bem, aqui está mais escurinho Ai, meu Deus, ai, caramba Ai Aham? Aham? Família, eu acabei de ver o Fih passando aqui Ele invadiu a nossa casa novamente e está indo para o quarto da Sarinha Meu Deus, ele entrou no quarto da Sarinha Espera aí O que ele foi fazer ali dentro? Porta aberta, a cortina está aberta também Tô vendo ele Meu Deus Ele pegou a Sarinha Ele pegou a Sarinha Não Onde ele vai levar a Sarinha? Meu Deus, a Sarinha estava dormindo Ele pegou ela Cadê? Onde ele está indo? Ele entrou ali, será? Ele conhece também O laboratório secreto Cadê ele? Ele sumiu Ai Que susto Tá Meu Deus Eu sei aonde ele está indo Nossa, ele está indo para o cemitério Tá Cuidado para ele não me ver Ok Meu Deus Onde ele está indo, família? Ah Ele desapareceu Como assim? Não acredito nisso Cadê ele? Ele não está aqui dentro do caixão Nem aqui Será que existe alguma passagem secreta por aqui? Meu Deus Família E agora? O Finn sequestrou a Sarinha Nossa Tá Pera aí Eu lembro Deixa eu acender a luz aqui que está muito escuro Eu lembro Eu lembro Que o Jake estava aqui dentro dessa sala E as portas estavam lacradas pelo lado de fora Mas ele estava aqui dentro mesmo assim Isso tudo é muito estranho Mas aqui estava aberto Então significa que aqui existe uma passagem secreta Ai Onde será que tem passagem secreta aqui? Tá Deixa eu apertar Bater Ai caramba Não dá Tentar passar em algum lugar Dentro do caixão Não Aqui Também não Atrás da cruz Tá Não tem Aqui debaixo também não tem Deixa eu dar uma olhada aqui No cantinho Não tem nada aqui família E aqui Aqui também não tem nada Uma parede falsa aqui Tem que tomar muito cuidado Eu vou armado O fim Sequestrou a Sarinha Nossa Ai caramba Essas cruzes me deixam um pouco fraco Tá Existe um outro lugar ali Nossa Que coisa são Pera aí Aquilo ali que eu estou vendo Parece aquela besta Que barulho foi esse? Meu Deus do céu Tá Deixa eu ver Ai caramba Tem caixões aqui Cova Tá Como é que eu vou passar ali pro outro lado? Tem uma grade aqui protegendo Será que existe uma outra passagem secreta por aqui? Não Aqui Aqui atrás Também não Caracas Ai caramba Era bem aqui do lado Do lado da grade de ferro Meu Deus Outra parede falsa Olha isso Dá pra passar por aqui E aqui Então Família Foi exatamente assim Que o Jake Entrou No laboratório secreto Secreto da cientista maluca Meu Deus Do céu Ok Calma Calma É por aqui Deixa eu passar aqui E passar por aqui Tem algumas coisas estranhas O que que é isso aqui? Ai Ai Tabela de pesquisa de caçador Meu Deus Tem uma escada aqui Caracas Eu não acredito Eu preciso encontrar a Sarinha Porque será que ele sequestrou a Sarinha? O que que é isso? Não consigo Meu Deus E essas coisas aqui? Olha isso aqui É a besta Que provavelmente ele roubou Olha só Crossball Semi Automática Melhorada Caracas E o que que é isso aqui? Ai Ai caracas Isso aqui é sal Ai Não posso mexer nisso Isso aqui Ai Garrafa Desguicho De água benta Ai meu Deus Família Agora Estou entendendo tudo O Jake E o Fih Eles queriam nos matar Eles estão caçando a gente Ai caramba Tá Eu preciso Eu preciso localizar a Sara Ele vai matar a Sara Ou será que ele vai fazer alguma coisa? Espera aí Tá fechada aqui Será que tem outra passagem secreta? Nossa Esse lugar é muito absurdo Ok Não tem como sair daqui Ai Ai Estou morrendo Espera aí Por que estou morrendo? Por que eu estava morrendo? Que estranho Está tudo fechado Eu não estou vendo o sol ali Espera aí Será que aquilo ali também é Uma Um falso bloco? Tá Deixa eu ver Corre 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 Não consigo Eu acho que Sim Meu Deus Ele sai direto aqui Do lado da nossa casa Do lado de fora Ai meu Deus Preciso voltar Volta 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 Vou morrer Ai Ai Quase Nossa Pra onde Será que ele levou a Sarinha? Tá de dia Eu não Não tem como eu ir atrás dele Talvez Ele esteja Naquela montanha Onde tem uma porta secreta Sim Ele sumiu lá Então provavelmente Lá é o esconderijo dele Mas pra mim ir até lá Eu preciso esperar anoitecer Ai caramba Ele pode entrar na nossa casa a qualquer momento Hum Tá Deixa eu pensar É melhor eu sair daqui Eu preciso dormir Vou fechar esse aqui Vou deixar fechado Pra eu saber se ele veio pra cá ou não Vou apagar as luzes Deixar tudo apagado Oi Aqui Pra ele não enxergar nada Aqui Prontinho Vamos sair fora daqui Caracas Ai não tem nada pra me colocar aqui agora Tá Vamos sair daqui Vamos deixar tudo apagado Pra ele não andar no escuro E se as luzes estiverem acesas A gente sabe que ele voltou aqui dentro da minha casa Nossa Eu não acredito Será que ele Tá Tá Provavelmente sim Ele quer Nos matar Família Sim Beleza Eu vou ter que dormir Ai sarinha Eu vou ter que salvar a sarinha Eu tenho que salvar a sarinha de qualquer jeito Fecha a porta aqui Fecha aqui também Pronto Ai Corre 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 Ai Tá Boa família Bom Deixa eu passar aqui o mais rápido possível Porque eu posso me queimar Passa 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 Espero que a sarinha não tenha morrido no sol Família Eu não acredito Ele levou a sarinha Eita Ai Bom Ele levou a sarinha Ele pegou uma armadura muito forte E também É Tem passagens secretas dentro da nossa casa E é de dia Nossa Tudo tá ajudando ele Eu já sei Eu vou pegar Aquela armadura Que estava aqui dentro Porque talvez ela seja muito forte Antes que ele venha aqui e pega É bem aqui Ai Ok Aqui E tem alguns armamentos aqui Muito forte Olha isso Eu vou pegar esse aqui Deixa eu abrir Pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Que deve ser a munição Pronto E vou pegar Essa armadura Nossa Eu não tenho muito espaço Ai Assim é É isso Deixa eu guardar esses fracos vazios Pegar energia E vou pegar essa armadura aqui também Prontinho Ai caracas Será que eu vou ficar forte com essa armadura? Nossa Parece que eu fiquei muito forte Eu queria saber Será que eu consigo andar no sol Com esse tipo de armadura? Nossa Eu não faço a mínima ideia Mas eu posso tentar fazer um teste Vamos tentar andar no sol Utilizando essa armadura Hum Calma Ok Aqui está tranquilo Mas é melhor Eu testar Pode ser aqui Pelo menos eu entro bem rápido Dentro de casa Se nesse caso Eu começo a queimar Ok Ah não 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 Pera aí Ai 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 Ela protege um pouco Sim Ela protege um pouco Mas mesmo assim Eu estou mudando Comecei a ficar tonto Ai caramba Ai Não Isso não vai dar certo Família É melhor eu ir dormir E a noite Eu vou atrás da sarinha Deixa aqui Ai Não Não acredito Melhor apagar a luz Ai Ai